A posição meio crítica nessa história, quer dizer, o senhor tem dois filhos que disputam as eleições, a candidatura, estão disputando a eleição à Prefeitura de Natal. Esse fato foi noticiado, inclusive, pelos jornais do Sul, não é mesmo, deputado? Deputado, como é que o senhor vê isso? Como é que fica o pai e o político Aluísio Alves? O meu co-regionário é Henrique Eduardo. A minha filha é minha adversária política. Não perde a condição de filha, mas quis ter uma posição política diferente da minha posição. O senhor se mantém, então, com o Henrique? Eu lamento muito que ela tenha enveredado por esse caminho e a minha solidariedade é com o Henrique Eduardo, que sempre foi fiel, leal, correto comigo. Mesmo assim, não atrapalha o relacionamento paternal? Não, nós, evidentemente, temos as afeições familiares, mas essas não interferem nas nossas decisões políticas. Ela é do outro lado, eu sou do lado de cá e pelo lado de cá eu luto pela vitória do Henrique. Tem, nós mostramos ainda há pouco, deputado, umas imagens sobre o que aconteceu ontem em em Ceará-Mirim e o governador José Gripino, durante o processo de impeachment do presidente Collor, não se pronunciou. O senhor acha que, ao mesmo tempo em que ele não se pronunciou, durante o impeachment, durante a campanha eleitoral no município de Ceará-Mirim, nós presenciamos o ato do governo, o candidato apoiado pelo governo do Estado, aliás, usando a FASP para distribuir materiais em busca de votos. Como é que o senhor vê a posição do governador nesse ponto, quando ele talvez não escute então a vontade do povo? Como é que fica? É, no caso do impeachment, ele realmente ficou em cima do muro. Anunciou-se que ele liberou a bancada. No dia da eleição, no dia da decisão, ele foi para o interior. Todos os governadores foram para Brasília, ele foi para o interior do Rio Grande do Norte. E dizem, os seus assessores, que nem notícia ele queria quando chegava à cidade do andamento da votação. Agora se explica, ele tem um irmão que é assessor principal hoje do governo afastado do presidente Collor. O presidente Collor vai ficar na Granja do Torto, escolheu 16 funcionários que ficam à sua disposição enquanto ele vai se defender para ser condenado, que não há solução a não ser da condenação. E entre estes, em uma posição destacada, está o embaixador Otto Maia, irmão do governador Zé Agrippino, mas é daí as vinculações do governador Zé Agrippino com o Fernando Collor. Que, aliás, não é segredo para o Rio Grande do Norte. Quando ele assumiu logo, ele dizia que era íntimo do Fernando, íntimo do Fernandinho. Ele era consultado sobre assuntos os mais reservados do presidente Collor. Comenta-se até, deputado, que ele adquiriu certas características do presidente, comandante Adesquim, outras manias. Você acha que agora ele pode virar um Itamarzinho? Não, eles parecem muito, realmente, assim, pelos hábitos de burguesia, de vida boa. Agora, realmente, não há muito lugar para esse tipo de coisa com o governo Itamar. Porque o governo Itamar é exatamente um governo austero, um governo mediano. Não é um governo brilhante, pelo que se vê até na escolha do Ministério, mas um governo de homem de confiança e de homem de austeridade. Portanto, ele vai ter um relacionamento muito mais difícil, a meu ver, do que tinha antes com o governo Collor. Deputado, o PMDB, seu partido, apoia o programa de recuperação nacional que o novo governo apresenta. E, no entanto, ele não aceitará cargos, nem participará dos ministérios. Como é que o senhor vê a posição do partido? Isso mostra que o PMDB não entrou nesta luta buscando poder. Entrou nesta luta defendendo o povo, defendendo o Brasil, defendendo a moralização da administração pública. Tanto que, sendo o maior partido, tendo dado o maior número de votos que qualquer outro partido deu na votação do impeachment, ele declarou ao presidente que não indicava nenhum ministro, não queria nenhum cargo, queria apenas aprovar o programa de recuperação econômico, financeiro e social que ele apresentasse ao Congresso Nacional. Então, vai haver um apoio. O PMDB não vai se ausentar? Não vai se ausentar. Apoiará o programa, dará cobertura parlamentar, agora não disputa, não quer indicar nenhum ministro em nenhum cargo. A prefeita Vilma Maria de Faria deu entrevistas hoje até e ela já falou sobre um acordão que teria sido feito entre o senhor e o ex-governador Tarcísio Maia, com vistas à eleição de 94. O que o senhor diria sobre isso? O problema da prefeita Vilma não é comigo, eu tenho dito à imprensa. Ela está se especializando em assuntos assim clandestinos, em acordões, em relações e este não é realmente um assunto que eu queira tratar. Eu, no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte me conhece, sabe que quando eu tomo posição tomo clara, aberta, transparente, não engano ninguém, nunca faltei um compromisso com ninguém, não tenho nenhum entendimento, o meu entendimento é com o PMDB e com o povo do Rio Grande do Norte. Com relação ao deputado, se o senhor quiser responder, o senhor foi citado e criticado pelo ex-senador Carlos Alberto e ele até disse que não dever nada da sua vida política ao senhor. O senhor teria alguma referência a fazer o assunto? Eu agradeço ao Carlos Alberto esta informação que ele deu ao povo de que não me deve nada à vida pública, eu não queria ter esse pecado nas costas. Agora, até bem pouco tempo, há dois meses passados, ele criticava a prefeita Vilma, depois se entendeu e eu até sou homem generoso e fico satisfeito de ele estar faturando na prefeitura as minhas custas. Ele me ataca e aumenta o faturamento da prefeitura para a estação dele. Eu fico satisfeito que eu gosto de ajudar as pessoas que gostam de ganhar dinheiro. Agora, o que eu fico mesmo satisfeito é que ele tenha esclarecido ao povo que não me deve nada, eu não quero ter remorso esse pecado de ter contribuído para a vida pública dele. Deputado, a gente falou muito, nós passamos meio rápido pela parte do que nós noticiamos ontem, o absurdo cometido pelo pessoal, agressão à imprensa que é garantido pela Constituição a liberdade de expressão, quer dizer, a ditadura já terminou, o senhor passou por ela, viveu naqueles tempos. Hoje nós temos a liberdade de expressão assegurada pela Constituição, o nosso repórter, a nossa equipe estava fazendo, cumprindo o seu papel de imprensa idônea e foram agredidos em Ceramini. Nós passamos muito rápido, eu queria que o senhor, com um político experiente, tradicional, com uma autoridade do Estado, desse até um posicionamento, tivesse um posicionamento mais claro, o que o senhor diria para o pessoal que está, os eleitores de Ceramini? Há dois aspectos, primeiro, da minha solidariedade, a TV hipotengi, ferida e violentada na sua liberdade, no seu dever de informar ao exterior ouvintes do Rio Grande do Norte. Em segundo lugar, há o testemunho lamentável, deplorável, de que no Rio Grande do Norte ainda se pensa comprar voto com tijolo, com cimento, com cestinha, como se faz aqui, a prefeitura estava fazendo aqui em Natal, está fazendo aqui em Natal, como foi feito em Ceramini. Isso é um espetáculo deprimente, que eu espero que esteja vivendo os seus últimos momentos, porque a partir de agora e, sobretudo, depois do impeachment do presidente Collor, que usou e abusou do dinheiro público para tentar corromper o Brasil, esse tipo de... de coisa desapareça e o povo afirme, em Ceramirim, nesta eleição, como nós vamos afirmar em Natal, a sua liberdade, a força do voto, a consciência do voto, a decisão de votar sem vender, sem trocar, sem comprar, pelo seu voto, a sua consciência e a sua esperança. Deputado, uma última perguntinha para nós encerramos essa entrevista. A gente vê muito, e principalmente entre o público jovem, entre o eleitorado mais jovem, que ele está tomando uma posição mais crítica com relação às oligarquias, Alves e Maia, aqui em Natal. Como é que o senhor pertenceria a um partido que é tradicionalmente oposição, vê isso? Em primeiro lugar, acusar-se Alves de oligarquia é uma deformação. Nós nunca fizemos política por nomeação, nós fazemos política por decisão do povo. Nós nos apresentamos. Eu só tive uma nomeação, foi de ministro de Estado, que, aliás, nesses últimos 32 anos, foi a única vez que o Rio Grande do Norte deu um ministro. As outras todas, seis eleições de deputado, o governador do Estado, é o povo quem escolhe. Então, se é o povo que escolhe, a minha participação na vida pública não resulta de colchave nem de acordos oligárquicos, e sim de uma decisão popular. Oligarquia, por exemplo, eu fui governador do Estado, ninguém mais da minha família foi. Eu podia ter feito um parente meu, meu sucessor. Eu, naquela hora, elegeria qualquer governador para me suceder. Então, escolhi o M. Alfredo Gurgel, eu podia ter escolhido um parente. Agora, mesmo que escolhesse, seria pelo voto popular. Não dependemos de nomeação, não fomos biônicos em coisa alguma. Sempre combatemos a ditadura, sofremos o rigor da ditadura, a violência da ditadura, três cassorções na família, várias perseguições, e resistimos sempre porque temos o amor do povo. E o amor do povo não se chama oligarquia, o amor do povo se chama realmente afeição, confiança, a integridade que nós queremos manter até a morte, a vida inteira, porque este merecimento o povo do Rio Grande do Norte tem. Como é que o senhor faria a última? Eu disse que era a última, não era. A postura jovem, no caso, o público jovem que vai agora às urnas, que já deve ter ido, já está terminando a votação. E você precisa ir, que não votou ainda, e eu quero terminar porque eu não quero que você deixe de votar, porque eu espero que você vote certo hoje. Então, eu quero dizer apenas o seguinte, eu fico realmente emocionado quando vejo a juventude de cara pintada, menino de curso de ginasial, menino de toda idade, gritando, lutando, o que significa dizer. Muitos deles não votam ainda, mas muitos deles, pelo seu entusiasmo, mostram que confiam no Brasil do futuro, têm esperança e quem tem esperança realmente tem que construir alguma coisa. Essa daí é a voz da experiência, um político que sabe o que fala porque viveu na pele até as consequências da ditadura. Está aqui a opinião do deputado federal Luiz Alves. Em eleições potentes de 92, volta a qualquer momento para trazer para você... Obrigado. 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 Obrigado.